Alô, amigos! Quero aqui parabenizar a Vale TV. A Vale TV sempre esteve aqui no meu coração. Começando lá atrás ainda, em 2009, quando fizemos o primeiro programa de esportes no canal. E, por último, nós estivemos com o programa Debate-Bola. Então, a Vale TV tem um lugar sempre guardado no meu coração. Grande abraço à Vale TV, um abraço ao Rodrigão, à Simone, ao Rodrigo Estefan, à Simone, que conduzem, e muito bem, a Vale TV. Parabéns pelo seu aniversário, Vale TV. Grande abraço a todos. Buenas! Aqui estamos para homenagear a Vale TV, a nossa Vale TV, que está de aniversário. A Vale TV, coração da nossa comunidade, um espelho da liberdade que propala o pé no chão. É por isso, meu irmão, que a nossa Vale TV agrega e deixa um porquê ao fato extraordinário. E, por estar de aniversário, o homenageado é você. Um abraço. Até mais ver. Passando aqui para desejar a vocês, em nome da Rede Blade Co-Working, da Blade Telefonia, muito sucesso, que cada vez mais vocês alcancem a nossa comunidade, levando informações sérias, informações pertinentes, diversão, sucesso, sucesso, sucesso. E aí Obrigado.